O líder do PPS na Câmara, deputado Rubens Bueno, defendeu em audiência pública na Comissão de Constituição e Justiça a aprovação, ainda neste ano, de propostas de emenda à Constituição, que acaba com o foro privilegiado a autoridades que cometerem crimes comuns. Debateram o assunto com os parlamentares, juízes e representantes do Ministério Público, também favoráveis a que se acabe com a regalia. Atualmente, mais de 20 mil pessoas têm prerrogativa de julgamento por tribunais por causa do cargo que ocupam. Bueno é autor de uma das propostas que acabam com o foro privilegiado. Na opinião do deputado, esse instituto, criado durante o regime militar, é incompatível com o Estado Democrático de Direito e com a democracia. O foro privilegiado no Brasil é algo inusitado, porque atinge mais de 20 mil agentes públicos, agentes políticos. O Brasil tem que mostrar que não é por aí que vai se buscar a efetiva aplicação da lei e combater aqueles poderosos que estão hoje dominando o país. Se você for buscar nos Estados Unidos, na Alemanha, na França, não existe foro privilegiado. Alguns países existem, mas de uma forma muito adequada a uma realidade de pedir uma licença para poder processar. No Brasil, não. 20 mil autoridades têm foro privilegiado. Ou seja, só podem ser processados perante o Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal não tem equipe, não tem estrutura para enfrentar milhares e milhares de processos. O que acontece? Esses processos caem todos na bala comum. Eles prescrevem e são arquivados. Daí, acabar com o foro privilegiado e construir uma nação que seja igual. A lei vale para todos.